E aí galera que acompanha o Presente Shopping, tudo bem com vocês? Olha que bacana o que eu trouxe aqui hoje, pra quem é fã do Harry Potter com certeza é um presente ideal, tá certo? Eu tenho um vídeo aqui anterior, né, que também é da caixinha musical do Harry Potter mas ele é um modelo padrão, ele é a madeira, né, cor marrom essa daqui já é mais trabalhada como você pode ver, né, e ela é na cor preta, olha só que legal isso aqui é colecionador, pra quem gosta, né, do Harry Potter, com certeza, com certeza absoluta é um excelente presente, tá certo? Então é uma caixinha musical, aqui ela vem escrito, né, olha só aqui o mecanismo dela bem bacana, eu vou rodar aqui pra mostrar pra vocês ela é bem detalhada, bem bonitinha, tá certo? Vou rodar aqui pra que vocês possam ver, né, e ouvir a música como que rola Tá vendo, galera? Muito bacana, deixa eu fazer aqui, ó pra mostrar o, pra mostrar o mecanismo pra vocês aí pra vocês verem que bacana que é, ó Bem bacana, né, galera? Olha só o detalhe aqui, muito bonito bem legal mesmo, ela é diferenciada a galera, né, vinha perguntar bastante sobre e eu não tinha mais, né, no estoque daquele modelo então aí, procurei, achei esse modelo aqui, tá certo? não trouxe muita quantidade, eu tenho essa aqui e tenho mais quatro, ou seja, tenho cinco unidades a pronta entrega, tá certo? você pode comprar tanto pelo Mercado Livre quanto pela nossa loja virtual, pelos Marketplace eu vou deixar o link na descrição, qualquer dúvida que você tiver entre em contato, eu respondo todo mundo, tá certo? e não se esqueça, deixa seu like, segue a gente aí muita coisa nova, muito produto, brinquedo legal a gente vai trazer aqui no canal pra vocês, tá certo? então lembrando, eu não tenho grandes, né, quantidades dos produtos mas todos que eu tenho aqui, que eu deixo disponível são a pronta entrega então se você comprar hoje, né, dependendo do horário eu envio hoje mesmo, ou amanhã, no dia seguinte, né na parte da manhã todos, tem rastreio, tem o seguro mando pelo correio, por transportadora no que for melhor, tá certo? então essa daqui é a caixinha musical do Harry Potter muito bacana, bem legal e é isso galera, deixa seu like valeu, qualquer dúvida já sabe, né segue a gente também no Instagram a galera tem mandado bastante mensagem lá no Instagram seguido a gente e é bem bacana pra poder manter um contato manter as informações aí em tempo real e não só no vídeo, tá bom? valeu galera, um grande abraço eu aguardo a sua compra e seu contato valeu, tchau, tchau